E quem diria que o neguinho atinge uns milhão na net Andando a noite magrela pra soar da jornete E minha coroa chora de decepção Achando que o destino era cadeia ou caixão Presenciei na minha comunidade Meus amigos queridos perderam a liberdade E a mãe da nova que eu pegava me esculachou É que eu não tinha dinheiro e ninguém vive de amor Mudar um giro e eu mudei meus pensamentos Quando eu vi que eu tinha talento eu deixei de ser traficante É treinar um dado funk E o dia a dia na quebrada agora aprimorou Tem cilindrada de sobra Diga nós que a nossa voz por todas as quebradas tocou E quando toca até os inimigos rebola Me apredejar e com rapela que tu me acertou Eu erguei meu castelo Invejoso, recalcado, belasaco, falador E o dia a dia na quebrada aprimorou Tem cilindrada de sobra Liga nós que a nossa voz por todas as quebradas tocou Quando toca até os inimigos rebola Me apedrejaram com a pedra que tu me acertou Eu erguei meu castelo Invejoso, belasaco, recalcado, falador Olha o tamanho do império que cês me deram E quem diria que os menores atingem os milhão na net Andando de magrela passou a andar de ornete Vem minha coroa chorar de decepção Achando que o destino era a cadeia ou o caixão Presenciei na minha comunidade Meus amigos queridos perdendo a liberdade E a moeda nova que eu pegava me esculachou É que eu não tinha dinheiro e ninguém vive de amor Mudou um giro e eu mudei meus pensamentos Quando vi que já tá lento eu deixei de ser traficante É treinar um dado funk E o dia a dia na quebrada agora aprimorou Tem cilindrada de sobra Diga a nós que a nossa voz por todas as quebradas tocou Quando toca até os inimigos rebola Me apedrejaram com a pedra que tu me acertou Eu erguei meu castelo Invejoso, belasaco, recalcado, falador Olha o tamanho do império que cês me deram E o dia a dia na quebrada agora aprimorou Tem cilindrada de sobra Diga a nós que a nossa voz por todas as quebradas tocou E quando toca até os inimigos rebola Me apedrejaram com a pedra que tu me acertou Eu erguei meu castelo Invejoso, recalcado, belasaco, falador Olha o tamanho do império que cês me deram E quem diria que o negue me atinge uns milhão na net Andou a noite magra e ela passou a andar de ornete E minha coroa chora de decepção Achando que o destino era cadeia ou caixão Presenciei na minha comunidade Meus amigos queridos E aí E aí Obrigado.